Olha só, gente, aqui em Três Lagoas, servidores da Rede Pública Municipal de Ensino são suspeitos de cometerem injúria racial. Em um dos casos, a suspeita é de que envolva uma criança menor de 5 anos. O caso teria ocorrido em uma unidade educacional e está em investigação. Injúria racial. Crime tipificado no Código Penal brasileiro que ocorre na ofensa a alguém com base em elementos referentes à etnia, religião ou origem. São considerados os atos que causam constrangimento, humilhação, medo ou exposição indevida da vítima. A prática é equivalente ao crime de racismo e, com isso, a penalidade se torna mais severa. A pena pode variar entre 2 a 5 anos de prisão. É inafiançável e imprescritível. Em caso de cometimento por funcionários públicos no exercício da função, a pena é agravada. Nos quatro primeiros meses do ano de 2024, foram registrados três casos de injúria racial envolvendo servidores públicos da educação do município de Três Lagoas. Destes, dois ainda estão sob investigação. O primeiro caso ocorreu entre dois funcionários em um centro de educação infantil no início do ano. De acordo com a conclusão do processo, a suspeita foi inocentada por falta de provas. O segundo caso também ocorreu entre dois funcionários no mês de março. Em resposta, foi instaurado um processo disciplinar administrativo em que os fatos estão sendo apurados. O terceiro e mais recente ocorreu em um outro centro de educação infantil no início deste mês. Supostamente, uma professora teria proferido palavras difamando a etnia de uma das alunas da creche. O caso está sob investigação na Polícia Civil, que apura a veracidade dos fatos. A servidora está afastada. A secretária de educação, Angela Brito, afirma que em todos os casos recebidos pela pasta, estão sendo tomadas as medidas cabíveis, como boletim de ocorrência e processos disciplinares. Ela também pede para que estes casos não sirvam de parâmetro para generalizar servidores. Não é para colocar todos os profissionais no mesmo território. Por quê? Porque os nossos servidores são excelentes. E muitas vezes, por conta de um que a gente não desconhece o motivo, teve esse posicionamento, eu costumo dizer essa escorregadela, e impacta nos demais. Sobre o caso em que envolve uma criança, a secretária garante que, apesar do fato, os alunos estão seguros nas escolas. Essas coisas acontecem, mas quando acontecem e é reportado para a secretaria, a gente toma as providências imediatamente. Então, mais uma vez, a gente quer tranquilizar os pais, no sentido de que fiquem tranquilos, que seus filhos estão sendo bem cuidados. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, professora Maria Diogo, afirma repudiar os casos. A nossa luta é contra todas essas pautas que atingem, não só os trabalhadores em educação, mas que atingem a todos no dia a dia, seja dentro das unidades de ensino ou fora das unidades de ensino. Somos contra toda e qualquer forma de injúria racial e de racismo. E tanto é que somos contra que nós saímos de uma discussão da Conferência Nacional de Educação, onde o novo Plano Nacional de Educação trata exatamente sobre pautas importantes, que são as pautas relativas aos direitos humanos e à diversidade. Então, a gente é contra qualquer forma de bullying, é contra a qualquer forma de LGBTfobia, a gente é contra a qualquer forma de preconceito contra negros, indígenas e quilombolas, enfim, a gente é contra o racismo. E é inadmissível que, em pleno século XXI, essas coisas continuem acontecendo justamente no espaço escolar, que é o espaço de luta contra essas pautas. O sindicato também afirma se colocar à disposição dos servidores que se sentirem lesados por alguma discriminação e que têm ouvido ambos os lados envolvidos na investigação. A presidente do sindicato afirma que tem conversado com a secretária de Educação sobre os fatos e alega a necessidade de trabalhar mais a fundo a pauta antirracista. Eu acho que esse trabalho tem que ser um trabalho ainda mais efetivo dentro das unidades de ensino para que, de fato, isso não ocorra. O Sinted sempre trabalhou e vai continuar trabalhando, inclusive nós vamos começar com uma série de formação aqui no Sinted. Formação para trabalhar autismo, formação para estar trabalhando LGBTfobia, formação para estar trabalhando essa questão, que é a questão importante, que é a questão da injúria e do racismo, justamente para que essas coisas não ocorram nesse espaço que é o nosso espaço, é o espaço da educação, o espaço onde nós deveríamos estar lutando contra isso. Então, a gente sente vergonha, porque, na verdade, é uma coisa que não deveria estar acontecendo na educação, mas que nós esperamos que, de fato, seja resolvido da melhor maneira possível e que as pessoas voltem para si, façam uma reflexão do que elas têm falado, do que elas têm reverberado nesses espaços e para que isso não ocorra novamente. De acordo com a última atualização do Censo IBGE, pessoas que se autodeclaram pretas e pardas são a maioria entre a população étnica de Três Lagoas. Juntos, representam 55% do contingente populacional no município.